Mais um de malandro, não vou pedir a conta Já tô gostando do ambiente Meu mastral subiu inexplicavelmente Garçom, me traga, por favor Vou trazer lá de mais um pente Hoje tô por conta Por que que eu vou brigar com ela? Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber e eu vou zoar Vindo e volto pra favela Beber pra tentar me esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode ganhar seu sinais Com qualquer cliente eu vou beber Vou beber pra tentar me esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente Ninguém pode ganhar seu sinais Não vou pedir a conta Eu gostando do ambiente E meu mastral subiu inexplicavelmente Garçom, me traga, por favor Vou trazer lá de mais um pente Hoje tô por conta Por que 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 eu vou brigar Brigar com ela? Se toda briga sempre deixa uma sequela Vou beber e eu vou zoar Eu já não volto pra favela Vou beber pra tentar me esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra frente 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 Tentar me controlar aqui pra frente Tentar me controlar daqui pra frente Tentar me controlar daqui pra frente Tentar me controlar euietnamon Lutura conta 上 mais хороший